Eu gostaria de dizer que eu sou honrado de estar aqui esta noite e de estar trazendo a palavra do Brick and Bread para vocês. De estar aqui esta noite e de estar trazendo a palavra do Partido Pão. O Peter, nosso pastor, ele não está aqui. O Peter, nosso pastor, não está aqui. Ele está lá no Brasil. Ele está no Brasil. E Deus está fazendo maravilhas através da vida dele. E Deus tem feito maravilhosas através da sua vida. Mas mesmo Deus que está lá, Ele está aqui esta noite. Ele está aqui esta noite. E Ele quer falar o nosso coração. E Ele quer falar em nossos corações. Amém? Então, antes de começar, eu queria pedir que você, por favor, fechasse seus olhos. Então, antes de começar, eu gostaria de fechar seus olhos. Porque eu quero orar. Eu gostaria de orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui em Tua presença, Pai. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de podermos Te adorar, de podermos vir à Tua casa, Deus, e engrandecer o Teu nome. Obrigada, Deus, porque antes, quando ainda estávamos separados, o Senhor nos salvou. E hoje estamos aqui, Pai, para Te adorar e para declarar que Tu és o único Deus da nossa vida, Pai. Ó, Deus, eu te peço, Senhor, que corações estejam abertos esta noite. Que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja livre, Pai, caminhando entre nós, Pai, e transformando aquilo que precisa ser transformado. Tirando de nós, Pai, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. E nos fazendo, Pai, mais parecidos contigo, nos trazendo para mais perto de Ti, Senhor. Ó, Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha usar a minha vida, Pai. Que cada palavra que venha sair de mim não venha da Bianca, Pai, mas que venha diretamente do Teu trono, Pai. Eu repreendo toda a investida do inimigo aqui, Senhor, toda a dispersão, Senhor. Mas que o Teu nome seja honrado, porque a Ti toda a honra, toda a glória, porque Tu és o único que merece. É isso que eu oro e que eu Te agradeço esta noite. Em nome de Jesus, amém. Então, a palavra que eu quero compartilhar com vocês, ela está lá em 1ª reis, pode colocar, tá, por favor? Então, a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês é em 1ª reis. É, está no capítulo 18, e ela vai do 21 ao 39. É no capítulo 18, e vai do 21 ao 29. Mas eu quero primeiro dar uma contextualização para que vocês possam entender o que a gente vai falar. Então, mas antes, eu gostaria de te contar sobre a história. Então, Elias, ele foi se encontrar com o rei Acabe. Porque ele tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E ele estava adorando a Baal. Então, agora a gente vai ler um pouco de Bíblia. Eu vou ler em português, como o Peter sempre faz. Quem quiser acompanhar ele ler isso, fique vontade. Elias dirigiu-se ao povo e disse, Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas, se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Tragam dois novilhos, escolham ele um, e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha. Mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha. E também não acederei fogo nela. Então, vocês invocarão o nome do seu Deus. E eu invocaria o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então, todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal. Escolha um dos novilhos e preparem o primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então, pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó, Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Então, passaram a gritar ainda mais alto e aferisse com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangraram. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então, Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Com as pedras construiu um novo altar, em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de duas medidas de semente. E cabia muitos litros d'água nessas valetas. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, Encham de água quatro jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel. E que eu sou o Teu servo, e que eu fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus. E fazes o coração deles voltar a Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. A lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram. Só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém. Amém. Você pode voltar no primeiro versículo, por favor? Da mesma forma que Elias chegou àquele povo e fez aquela pergunta. Da mesma forma que Elijah cumpriu essas pessoas e perguntou essa pergunta. Deus também trouxe aqui essa noite para te fazer uma pergunta. Deus me trouxe aqui hoje para te perguntar algo. Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vocês vão fazer? How long will you ever in what we have to do? A mesma pergunta que Elias fez àquele povo. The same question that Elijah made for that people. Que estava procurando outro Deus. That they were seeking another God. Estava procurando outras coisas. They were seeking another things. Eu venho essa noite em nome do Senhor perguntar para você. I came here in the name of the Lord to ask you. Até quando, igreja? How long, church? Você vai ficar em dúvida do que você vai fazer. Até quando, igreja? Você vai procurar outras coisas. Sabe, eu não sei a vida de cada um que tem aqui. Talvez você tenha nascido na igreja. Talvez você viveu a sua vida inteira baseado no evangelho de forçado. Talvez você tenha se baseado em um evangelho de forçado. E você cansou. Você cansou de hipocrisia. Você cansou de ir para a igreja e não sentir esse Deus que todo mundo fala. E talvez, pelo contrário. Você que está aqui. Você já sentiu Deus. Você sabe que você é o escolhido dEle. Você sabe que Ele já te separou desde o ventre da tua mãe. Mas você teve a oportunidade de ir ao mundo. E hoje você escolhe o mundo. Talvez você esteja aqui essa noite. E você não consegue lutar contra a sua carne. Você fala para Deus. Deus, eu não tenho força para lutar. E talvez você nem queira lutar. Mas eu quero te perguntar. Mais uma vez. Até quando? Você não vai saber o que fazer. Até quanto você vai ficar em dúvida. Da decisão que você tem que tomar. Sabe, eu não sei muitas coisas. Mas de uma coisa eu sei. Só existe um Deus. Só o Senhor é Deus. E Ele te amou de tal maneira. Que Ele deu o seu único filho. Para te libertar. Para te trazer vida. E hoje você está aqui. E hoje você está aqui. Por causa dEle. Então, igreja. Até quando? Essa é a pergunta que eu tenho para te fazer. Até quando? Pode colocar o versículo 28. Então, passaram a gritar ainda mais alto. E a ferir-se com espadas e lanças. De acordo com o costume deles. Até sangrar. Eu acho engraçado que muitas vezes a gente... A gente fala. Deus, eu entrego a minha vida para você. Eu acho que é engraçado. Porque às vezes a gente diz. Senhor, eu serei na minha vida para você. Eu quero viver para você. E aí, no carro da nossa vida. Como foi falado aqui semana passada, se não me engano. No carro. E no carro da nossa vida. Agora faz sentido. A gente pega a direção. Nós levamos a direção. E quando nos convém. E quando é bom para nós. Deus, vamos comigo. Nós dizemos. Deus, vem comigo. Para esse lugar aqui eu te levo. Para esse lugar ali. E acho que dá para levar você também. Sabe. Não é assim que tem que ser. Deus, ele tem que ter o controle na tua vida. É ele que tem que te levar onde ele quer que você vá. Ele tem que te levar onde ele quer que você vá. Para de esconder certas áreas da tua vida. De Deus. Para de... Não, essa parte aqui é minha. Ele morreu por completo pela tua vida. Ele morreu completamente pela tua vida. Por que você não se entrega completamente pra ele? Por que você não se entrega completamente pra ele? O que que falta? Para você enxergar. Para você ver. Que o caminho que ele quer te levar. É muito maior. É muito melhor De tudo aquilo que você já morou um dia De tudo aquilo que a tua mente é capaz de imaginar Ele tem muito mais Sabe, às vezes a gente fica boa esse povo A gente procura algumas coisas A gente coloca a nossa expectativa em pessoas A gente coloca nossas expectativas em nós mesmos E a gente termina desse jeito Ferindo-nos A gente termina machucado Quanto mais a gente luta Quanto mais a gente busca por outras coisas Mais a gente se machuca Mais a gente se fere com lanças E eu te digo aqui essa noite Mais uma vez Só o Senhor é Deus E Ele morreu naquela cruz Pra te libertar Pra falar Filho, deixa eu reinar na sua vida Para de se cortar Por que você está fazendo isso? Qual a necessidade disso? Sabe esse vazio que está dentro de você? Sabe essa coisa que não passa? É porque falta eu Faltar Deus Tem um buraco na sua vida Que somente Deus é capaz de preencher E a palavra de hoje é muito simples E é por isso que a gente está aqui nesse momento de breaking of bread Porque Jesus morreu naquela cruz Porque Jesus morreu naquela cruz Pra nos libertar Pra nos dar a força Que a gente não tem Pra nos dar a fé Que a gente não tem Pra nos levar a lugares Que nós não seríamos capazes de chegar E a gente vai entregar o pão e o vinho Mas o pão e o vinho Nada mais é do que Quando Jesus, na notícia que Ele foi traído Ele tomou o pão Ele pegou o vinho E Ele disse Façam isso em memória de mim Então essa noite Jesus está batendo na sua porta Ele está falando Filho Toma aqui A minha carne Toma aqui o meu sangue Abre a porta pra eu entrar Para De querer outras coisas Porque eu te basto Eu estou aqui Pra salvar a sua vida E eu não quero saber Ele não está interessado em como está o seu holocausto E Deus não está interessado em como está o seu holocausto O seu holocausto O seu sacrifício Deus, Ele te quer do jeito que você está agora Talvez o seu holocausto Assim como o Elias fez Talvez o seu sacrifício É como o Elias fez Talvez ele está encharcado Talvez ele está encharcado Às vezes você olha pra sua vida E você pensa Mas isso aqui é impossível Talvez você vê a sua vida E você diz Oh, na minha vida Isso é impossível Olha, eu estou num buraco tão fundo Que eu não tenho como sair daqui Eu estou encharcado de pecado E fogo nenhum é capaz de me queimar Nada é capaz de me lavar Mas Deus, Ele está aqui essa noite Pra te dizer Só Ele é Deus Que Ele quer incendiar a tua vida Ele quer reacender aquela chama do teu coração Que não tem água Não tem pedra Não tem nada Que Ele não possa queimar Que Ele não possa salvar Que Ele não possa curar Que Ele não possa restaurar Amém? Então vamos distribuir o pão e o vinho E nesse momento A gente vai cantar um louvor E antes de você tomar o pão e o vinho Se o Espírito Santo está falando ao teu coração Se o Espírito Santo está Incomendando o seu coração Conversa com Ele Ele está batendo na sua porta essa noite E Ele está pedindo Pra reinar na tua vida Então conversa com Deus essa noite Entrega a Ele o controle da tua vida Para de se machucar à toa Para de procurar outros deuses Porque só existe um Deus Só o Senhor é Deus Não há outro Deus além dEle Acima de tudo e acima de todos Ele está Entronizado Ele está Todo joelho se dobra E toda língua vai confessar Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Amém?